Já nesse primeiro momento para em torno de 120 guardas, mas isso vai aumentando a partir do momento que vai aumentando a necessidade. Olha, a guarda municipal ela vai estar sendo treinada, já está tudo de acordo com a Polícia Federal e com a supervisão da Polícia Federal e nós esperamos ter os guardas credenciados para isso já até o dia 12 de janeiro, quando começará efetivamente a funcionar. Precariamente nós vamos já começar a botar para funcionar as torres no dia 22 de dezembro, mas realmente tudo estará funcionando no dia 12 de janeiro, onde os guardas já terão autorização para estarem armados. São 100 horas de treinamento, só instrutores credenciados da Polícia Federal é que darão esse treinamento, quer dizer, 100 horas para que os guardas estejam bem preparados para proteger a comunidade.